Já logo mais no SBT Brasil, Polícia Federal faz buscas em endereços do advogado que defende o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro. Ex-assessor do filho do presidente eleito, não comparece pela segunda vez para depor sobre movimentação financeira atípica. Professor é suspeito de matar diretor dentro de universidade no Paraná. A Polícia de Goiás faz nova apreensão de dinheiro e pedras preciosas do médium João de Deus. E eu espero você. Obrigado.